A soma de ações técnicas e atitudes que permitem prever e evitar acidentes, eu gosto muito disso aqui, prever, prever vem de previsão e evitar acidente, apesar das ações incorretas dos outros condutores, é chamada de direção correta, bom, é uma forma correta de dirigir, mas o nome técnico dado não é esse não, tá? A direção corretiva, não, a direção corretiva é aquela que a pessoa não prevê, aqui está dizendo que ele prevê, prevê a situação para evitar, a corretiva é o contrário, ele não previu a situação, esperou acontecer para poder reagir e evitar o acidente, então não é. Direção defensiva é uma forma de direção defensiva, onde você prevê, prevê, antecipa, nesse caso especificamente é uma direção defensiva preventiva, que é de prever, antecipar-se, certamente será essa a resposta. Direção de alto risco, não, se a pessoa prevê o problema, prevê o risco e age com antecedência, mesmo mediante as ações incorretas dos outros condutores, não é de alto risco, não, D está fora, resposta mesmo, letra C.